Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece a atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proete é o programa Proete é a solução Contando com as drogas Ensinando a dizer não Quando há o próprio Controlando a atenção Ensinando as consequências Existindo a pressão Tomar a própria vida E as drogas dizer não Quem se vê é o amigo Mas a sua decisão Proete é o programa Proete é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Se o problema drogas merece a atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proete é o programa Proete é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Proete é o programa Proete é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Proete é a solução Obrigado.